Música De Jiu Jitsu Esportivo aqui no ginásio diretamente de Cuiabá no Mato Grosso Eu vou conversar agora com o deputado federal Wellington Fagundes Amigo do esporte, amigo do Jiu Jitsu Deputado, o que você achou primeiro dessa estrutura aqui, desse evento de Jiu Jitsu? Olha, eu acho que toda iniciativa que a gente cria oportunidade As crianças, como a gente vê aqui, né? As criancinhas já buscando através do esporte a melhor qualidade de vida Então eu quero parabenizar a federação, a todos vocês que estão aqui Incentivando os nossos atletas, os nossos jovens Porque praticar esporte é fazer com que as pessoas possam ter mais entrosamento Mais evolução na vida, mais amizade Então aqui a Secretaria de Esportes de Mato Grosso sempre apoiou E nós como deputado federal, claro, lá no Ministério dos Esportes Buscando trazer o programa Segundo Tempo e outros programas Que vem apoiar como o Bolsa Atleta também Todos os nossos atletas amadores Eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que senão o pessoal vai me bater Desculpa, vai me bater em casa lá Deputado, o Bolsa Atleta para os esportes não olímpicos diminuiu bastante O que acontece, o que está acontecendo com o jiu-jitsu Que a gente não tem, o jiu-jitsu ainda não é reconhecido Como um esporte nacional Assim como foi a capoeira em 2008 Então eu conto com o senhor apoio lá para a gente entrar com um projeto de lei Para transformar o jiu-jitsu em patrimônio esportivo e cultural do Brasil Para que a gente possa subir na hierarquia das verbas Para o terceiro lugar, que primeiro é para o esporte olímpico Depois o estudantil e depois o esporte nacional E que a gente possa pleitear o Bolsa Atleta como o esporte nacional Hoje o jiu-jitsu vive de Bolsa Atleta da sobra do que sobra do Olímpico Que é justo, o Olímpico tem que ter Nós vamos ter a Olimpíada no Brasil daqui a dois anos Em 2016, daqui a dois anos Então é justo Mas a gente tem que correr atrás da nossa verba também Então pessoal, eu queria saber se eu posso contar com o senhor nesse projeto Se o pessoal do jiu-jitsu pode contar Olha, como deputado federal Eu ainda tenho o mandato até o final do ano Então nós podemos trabalhar ainda este ano Porque dado a envergadura, dado o crescimento que os jiu-jitsu têm acontecido no Brasil Então eu quero aqui fazer o compromisso com a Federação Mato Grossense Consequentemente com todos aqueles que praticam esse esporte no Brasil Então pode ter certeza que a partir do meio de outubro Nós estamos lá, vamos trabalhar Espero, quero te convidar junto com os presidentes das federações Para que a gente faça inclusive um movimento Um trabalho de conscientização através das lideranças, dos outros partidos Para que a gente possa então consolidar e fazer esse reconhecimento a nível nacional E aprová-la, lógico Vamos trabalhar Porque hoje são milhares de atletas que já se envolvem numa modalidade Que hoje já deixa muitos fanáticos até Aqui no Mato Grosso mesmo Nós já temos muitos E o Venâncio, que é um grande atleta E principalmente um incentivador Tem buscado recursos Não só aqui no Mato Grosso Mas inclusive a Petrobras Que hoje é uma grande parceira, está patrocinando Uma verba expressiva Quase que o mesmo tamanho que toda a verba da Secretaria de Rondonop de Esporte É um dos maiores patrocínios que a Petrobras fez no Brasil Um milhão e meio Exatamente, aqui para o Mato Grosso Então isso é uma demonstração Não só da Petrobras Como a gente tem que procurar também no BNDES No S do social do BNDES Para investir também em estados que desenvolvem Como é o caso de Mato Grosso Desenvolver na economia Mas também nós queremos desenvolver acima de tudo Na qualidade de vida da nossa população Mato Grosso é um estado muito grande Um estado que vem brasileiro de todos os recantos Então a gente tem que criar a oportunidade Como essa que estamos fazendo aqui Eu queria conversar com você, meu amigo do Jiu Jitsu Aqui do estado do Mato Grosso É o seguinte Agora chegou a hora da gente escolher o nosso pessoal Que vai apoiar o nosso esporte O deputado Hélio está aqui Já está se comprometendo É um ano de eleições Todo mundo está vindo candidato Eu sei que o deputado não pode falar Mas eu vou dizer aqui É candidato a senador Eu falo para vocês o seguinte, gente Vamos apoiar Você no seu coração Você tem que apoiar aqueles políticos Que querem apoiar o nosso esporte A gente precisa ter poder na sociedade Mas também tem que ter poder político O nosso esporte tem que ter poder político Então eu recomendo a vocês Esse pessoal que está aqui Que vem no evento E não é de agora O deputado está sempre Fortalecendo a gente aqui E vamos apoiar esse pessoal, cara Vamos eleger os nossos amigos aí Tá bom? Deputado Boa sorte aí Eu espero Que no Senado A gente possa depois comemorar lá Depois das eleições Vamos estar lá com o Romário também Pelo Rio de Janeiro Sim, o Romário está indo bem lá no Rio de Janeiro Lá tem o César Maio Tem o Romário O Romário está na pesquisa Está com uma franca vantagem, né? Eu sou companheiro do Romário lá No Congresso Nacional Sou do PR Sou do PR O Romário inclusive era para ter vindo para o PR Mas é um atleta que representa no Congresso Nacional muito bem os atletas brasileiros Aí é independente de qual a modalidade Eu acho que é importante também que tenha pessoas comprometidas Vamos informar lá no dia que a gente precisar do apoio lá para provar o nosso projeto Eu tenho certeza que o Romário vai fazer um grande trabalho lá também Deputado Wellington Fagundes Muito obrigado por ter vindo aqui Parabéns Boa sorte aí na campanha E boa competição para todos aí É isso aí pessoal Paulo Jesus diretamente aqui ao vivo de Cuiabá É no terceira etapa do Campeonato Estadual Da Federação de Justiça Esportiva do Mato Grosso Obrigado aí deputado